Oi, Tupão, deixa eu te falar, eu escuto uma coisinha, avisa a Bianca que não é pra mostrar os produtinhos delas barato aqui no meu programa não, tá? Eu já falei qual é o valor da publice, ela não tem dinheiro pra pagar, o problema é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Mal eu tô recebendo pra tá fazendo esse programa, ela que não vai ganhar em cima de mim não, vocês tão ouvindo. Olha só, eu já falei que aqui não tem uso de maquiagem do Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem, que eu não quero a Bianca vendo de gracinha mojando aquelas maquiagens baratas dela não. Inclusive tô usando, meu rosto tá aqui se coçando, já que eu tô mais feia no Difícil de Focar. Tupão? Oi meninas, tutupão? Tá começando mais um Difícil de Focar, gente, mas o vídeo de hoje não é um vídeo assim de brincadeira, é um vídeo mais sério, gente. Vocês sabem que o Difícil de Focar é um programa jornalístico, gente, então era lógico que hoje eu não ia dar vez pras outras blogueiras que falaram mal de certas pessoas continuarem falando, não. É um direito de resposta delas, é um direito de resposta da Flay, da Mari e principalmente da Bianca, que por mais que a gente tenha nossos atritos, as nossas desavenças, eu vou dar o direito dela de resposta hoje no Difícil de Focar. Então pode entrar Bianca, Flay e Mari, porque o Difícil de Focar tá começando na quarentena! Oi meninas, tutupão, gente! Olá! Oiê! Nossa, Bianca, tá no céu! Eu tô, menina! Tô falando com você, tô realizada! Tô falando com o programa! Ai, que lindo! Foi muito bom chamar aqui vocês aqui, né, gente, porque a mídia, ela distorce muitas coisas, né? Então parece que eu era fora a Bianca, que eu era fora a Mari, que eu era fora a Flay... Ai, que abissão! Claro que não! Claro que não! A gente entende! Fora a Flarianca! Não, a gente entende como é que é isso! Eu pensei que vocês eram intrigadas, você e a Bianca, mas pelo visto... Não! Não, gente, eu sou apaixonada na blogueirinha, blogueirinha, você sabe! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu chamei vocês aqui porque eu sou uma blogueira muito justa, tá? Diferente de muita gente que tem aí, né? Eu não vou dar nomes, não vou citar nomes. Não vá! Mas vieram pessoas até aqui também no Difícil de Focar, tá? O Difícil de Focar é um programa jornalístico, querendo lembrar vocês, não um programa pra você ficar aqui batendo papo, né? O que eles estão fazendo, tá? É um programa jornalístico que vieram até aqui e falaram mal de vocês. Imagina! Que pra gente! Mas eu quero fazer antes algumas perguntinhas pra vocês, né? Até pra poder situar o povo que não conhece vocês. E falar de vocês, como é que vocês estão passando a quarentena? Quem primeiro? Quem fala primeiro! É que é uma zona, né? Não se sabe. Vai, Bianca! Vai, Bianca! Vai, você é a parecida! Então deixa eu falar! Blogueirinha, ai, meus amigos, eu falo muito, Blogueirinha. Elas querem tirar o meu momento. Mas é um momento muito importante pra mim, tá? Porque eu sou muito só fã, não sei se você sabe, mas a minha carreira inteira é inspirada em você. Inclusive, Blogueirinha, eu queria aproveitar esse momento pra mostrar o que eu tenho aqui na minha casa, olha. Isso! Eu sou entendo Big Brother por sua causa. Olha só, ela é uma foto linda minha, tá? Que eu emagreci horrores pra participar da casa. Aham. É uma Big Brother. É até bom a gente poder falar sobre isso, né? Que eu era uma das blogueiras mais famosas cotadas pra entrar na casa. Não aceitou. E por que você não entrou? Por que você não entrou? Alguma outra blogueira entrou no meu lugar. Agora deve ter sido o trabalho seu de amarração que alguma coisa você fez pra mim, porque com a minha foto aí... Por isso essa revolta. Por isso essa revolta com a boca rosa. Gente, que babá. Eu sou apaixonada, Blogueirinha. Eu não sei o que acontece. Quando vi que você tava lá, eu falei, ah, vou entrar, vou aceitar. Aí até imprimi a foto, foi fantástico. É, porque todo mundo tava comentando, né? Que tipo, você não ia aceitar participar do programa. Do nada. Do nada você apareceu. E boba nem nada, né? Ainda apareceu com as maquiagens todas no comercial. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Não, Bianca. Tá? Se você quer saber muito bem o valor da minha publi, tá? Aqui não vai divulgar suas coisas, não. Tá? Suas mombeiras, não, gente. Para de me irritar, todo mundo! Oh! Isso nunca vai cair. O apelo que eu não vou fazer. O nariz não deu muito certo. Quer fazer uma boca... Ai, eu vou passando aqui o reparador. Passa o reparadorzinho. Passa, Mari. Sabe o que é uma coisa, gente? De verdade, que é um pouco estranho. Porque ela saiu do Big Brother, toda se achando soberba, falando... Nossa, vende três vezes mais. Vendeu mesmo. Não pode falar nada da maquiagem dela, que ela quer responder igual. Que ela quer mostrar. Não pode ir em nenhum veículo de informação que ela quer mostrar essa maquiagem feia dela. Hoje eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tô aqui aparecendo... Eu amo a maquiagem dela. Não tô aqui no produto, não. Eu amo! Você perguntou da quarentena e ninguém respondeu, blogueirinha. A Bianca não deixa. Não deixa ninguém falar? Bianca! Não deixa ninguém falar, Bianca. Fala você, Flávio. Eu entendo. Eu entendo você. Ah, então, eu tô em casa com minha família, com meu filho. Arrumei um boy, soquei dentro de casa. Tô com o nariz novo, tô com um boy novo. A Flávio tá namorando. A Flávio tá namorando. Namorando? Foi essa rapariga que fez o expose, ele mostrou meu boy pra todo mundo numa live. No outro dia tava um menino em todos os Instagram de fofoca. Aí, já que todo mundo sabia mesmo, eu não gosto de responder as coisas. Gente, essa Flávia é mole, já saiu da quarentena, já pegou-lhe o boy. Comecei a namorar pela internet, viu? Igual adolescência. Ô, Flávia, deixa eu te fazer uma perguntinha. Ela já gosta, tá? Vai. Estou jogador de futebol. Aqui, você não. É jogador de futebol, né? Ai, que saco! Não é jogador de futebol. É modelo. É modelo. É anônimo. Não, não, não. É anônimo. É anônimo. É famoso, né? Cuidado, né? Eu tenho cuidado, porque não morra a galera em cima do meu boy. Não tem cuidado não, tá? Não morra a galera em cima do meu boy. Cuidado com a bogeirinha, viu? Bianca, fala só um pouquinho pra gente que o seu vídeo tá travando mais do que o das meninas. E você aqui, Fernanda? Vê se melhorou, gente. Eu acho que melhorou, sim. Ih, tá bom. Tá causando. A Bianca tá travada de novo. Tá difícil de focar, viu? Qual de vocês deixava o pior aroma no banheiro? Pior aroma? A Mari, a Mari, a Mari. Mari, fitness. A galera fitness é um problema. Quanto mais fitness... Mas caga a água que não é brincadeira, viu, meu amor? É verdade. Eu vou muito com o dinheiro. Existe, amiga, existe esse conto, né? Que quanto mais fitness, mais pedida é o depósito. Blogueira da make. Blogueira da make sempre é cheirosa. Ah, tá bom. Eu não lembro da Bianca. Eu não lembro da Bianca. Ai, mas a Bianca peidava para um... Então, eu não peidava muito. Meu Deus do céu. A Bianca peidava muito e ela tava ali, ela peidava na minha cara. A Rota. Eu e ela sentada assim numa cadeira, ela ficava perdendo. Ela dizia, ai, quando eu tô nervosa, eu fico peidando. Ó. E a Rota também. Ela Rota nome. A Rota. Ela Rota. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Bianca, na primeira semana, ela era muito querida. Eu não sei se ela comeu cocô. Eu queria até saber o que ela comeu depois. Pra ficar tão agindo assim. Tão rejeitada, bichinha. Porque ela era bem querida. Olha como a Bianca parou, travada. Ó, Bruno. A Bianca tá travada de novo. Eu traquei. Você travou. Travou. Travou, fazendo mó careta. É foda. Você vê a Bianca, né? Vende três vezes mais depois que saiu do Big Brother, mas não paga ou a internet que presta, gente? Eu pago. Mas eu não tenho respeito. Se é que paga, né? Se é que paga. Eu pago. Se é que paga, né? Eu pago. É parceria. Parceria. É parceria. É parceria no arroba. Parceria, com certeza. É no arroba. Eu não tenho respeito. O que você viu lá dentro, Bianca, pra você do nada ficar tão odiada? Ô, o blogueirinha, eu não entendo. Eu não tenho modo. Era tão maneiro, era tão legal, dançava tão bem. Você era protagonista, do nada resolveu ser a vilã. O que que... Você bateu a cabeça? O que que foi? Não. Não, blogueirinha, eu acho que... Bianca travou de novo. Eu não tenho nem roupa a responder a pergunta dessa. Não, blogueirinha, eu fui o que eu sou mesmo. E aí acaba que, né? Coisas acontecem. É que a gente ser real demais, né? Tem um preço alto, custa um preço alto. Mas como, no caso dela, o Fly, ela como famosa, entre aspas, né? Que eu nunca achei a Bianca famosa, né? As pessoas sempre falavam muito dela, entendeu? Que ela era muito famosa, né? Não, que ela era pouco famosa, mas falava muito mal, sabe? Entendi. Falava muito mal da Bianca. E aí, assim... Mas blogueirinha? Eu tentei super defender ela. Eu tentei demais. Porque a Bianca arrumava muita confusão aqui fora. E lá dentro também. E lá dentro também. A primeira briga do Big Brother foi da Bianca. E quem tava mais blogueirinha? Mas Bianca, agora que você tem que falar. Aquele choro todo que você fez foi justamente pra divulgar sua maquiagem? Foi, foi. Sério? E tal que não é verdadeiro. Foi pra fazer publicidade. Ah, Mari! É, Mari, é sério! Meu Deus, Mari não sabe brincar, Mari! Não, é brincadeira, Mari. É tudo sério. É tudo sério. Mari, o nome da Bianca é blogueirinha. A Bianca tá... É tudo certo. Não, o choro... A mesma coisa que eu peguei e dava fedorento, ela chorava pra divulgar as make dela. Não, o choro foi de verdade. O choro foi de verdade. Inclusive, eu só soube desse grande marketing que fizeram quando a Ivi entrou e me contou. Que ela falou que começaram a fazer meme e eu chorando e a maquiagem lá é intacta. E a maquiagem lá. Mas, blogueirinha, eu já sabia que eu não ia ser amada. Eu sabia. Eu falava isso pras meninas. Porque a minha personalidade divide opiniões. Nem todo mundo gosta de uma menina que tá na festa, que bebe, que não tá nem aí. Eu tenho a minha opinião. Eu não vou pela opinião das outras pessoas. Eu tenho que entender tudo da minha maneira. Eu tenho o meu jeito de levar a vida. E, às vezes, isso divide opiniões mesmo. Faz parte. Não tem jeito. E não dá problema na primeira semana. Meu amor, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Dá pra agradar a todo mundo sim. É porque você não ganhou. Por isso que você tá falando que não dá pra agradar a todo mundo. A gente não ganhou nem... Nem ganhou pra agradar todo mundo. Nem com o passeio que a gente ganhava. Eu e essa garota aqui. Não ganhava de jeito. Mas, pelo menos, Mari, você foi a que mais se deu bem delas três. Então, você pode tirar elas. A minha pior. Mas eu também sou cancelada. Só por andar com as canceladas. É muito bom de ser cancelada, blogueirinha. Um dia você vai entender mais. Que não tem mais como ser cancelada. Eu já fui cancelada, blogueirinha. Então, você é livre. Eu já fui cancelada já. Você? Eu já fui cancelada já. Todo famoso é cancelado, gente. Então, era óbvio que ia ser cancelada também. Então, como é que você tá perguntando que eu fui cancelada no Big Brother? Tu não entende, então, não? Entendo. Mas, como o programa é meu, eu quero perguntar. Você pode perguntar uma coisinha. A Bianca, a Mari, a gente já sabe que tá há anos também com o mesmo boy. Não sei como consegue, né? A Flávia agora tá namorando. Coraçãozinho, Bianca. Como é que ele tá? Eu conto ou você conta, Bianca? Bianca, você tá namorando com alguém, Bianca? Não, gente. Eu... Uma coisa... É, gente... É ficar com pessoas. Ele canta? Ou com pessoa. Ou com pessoa. Não, gente. Eu vou tendo contatinho na vida. Ele canta. É que na quarentena, o que é complicado? Ele canta, Bianca? É com tatinho ou com tatinha? Ele faz o quê, Bianca? Eu já falei. Ele não é, ela pra começar. Não, eu não vou falar, se eu é, ela não importa. Não. Eu não vou ser. Não, pra gente, não importa o que a gente quer saber da fofoca completa. Igual a quem? Não canta. Ah, não canta. Não canta. Você tem horror a quem canta, é isso que eu entendi. É isso que deu a encercação. Meninas, é o seguinte. Agora vai começar um quadro super famoso aqui no programa, tá bom? Que são os assuntos que bombaram no Twitter. Gente, então vou começar umas coisinhas agora com vocês que bombaram no Twitter pela semana. Como, né, semana dos namorados, né, que passou agora, então falaram muito disso, né, gente? Então, eu queria saber um motivo mais, assim, bizarro que vocês já terminaram o relacionamento de vocês. Bianca, deixa por último. A Bianca tem uma lista. Vai primeiro, Mari. Eu só tive um relacionamento, velho. Um só e eu terminei por ter. Tipo assim, eu fui traída muitas vezes. Eu descobriu. Antes de Jônia, só tive um. E aí eu fui, tipo assim, muito, muito chifre. Aí chegou uma hora que não deu mais. Você ficou com o famoso, Mari? Já. Todos foram te ouvir, eu achei muito frio. Só pra falar no programa. Não, mas agora é você, Mari. Fora a Mari. Você ficou com o famoso. Não, eu beijei a Bianca. A gente tem um namoro. Peguei a famosa. É isso que você tá falando. O Mari, me economiza, Mari. Você tem que falar entre aspas, né, Jô? E você, Vai? Como tá você? Ah, velho, eu já tive, assim, uns milhares de relacionamentos, mas eu não sei, aleatório e tal. Não, eu já terminei. Eu peguei um boy, eu peguei meu boy uma vez, na cama, no ato, me chifrando com o outro, né? Nossa! Você viu? Foi o gringo. Vi, amiga. Foi o gringo. Era um namoro virtual até um tempo. Quando a gente decidiu fazer o primeiro encontro de 10 que a gente ia fazer no ano, eu já perdi o avião, voltei pra casa. E quando eu voltei pra casa, o boy tava com... Tava com o outro, Anaca. Caramba, eu tô chocada. Só pra eu saber. Não, não, esse era jogador de futebol! Era, era. Melhor do mundo! Eu ouvi falar que não era jogador, lembrei que esse era jogador também. Também não. Ai, que saco! Bianca, sua vez agora, de falar de um relacionamento que terminou. Aleatório. Aleatório. Fala, Bianca. Não, eu não sou. Eu amo livre. Eu não amo mentira. Não. Eu também se namorei duas vezes, né? O primeiro namoro foi... Terminei nada muito aleatório. Então a gente nem se importa muito, então. Mas o segundo foi bem aleatório, né? Entrei no Big Brother, realmente perdi o namorado. Perdi o namorado. Perdi o namorado. Foi isso. Perdi o namorado. Foi. Você chorou, Bianca? Você chorou? Não. Não. Eu só chorei no Big Brother. Eu sou ridícula. Ai, que horror, cara. Deixa que eu falo isso. Você é ridícula. Eu não chorei porque a gente terminou bem, desconversou e tal. Ficou tudo bem. Madura, né? Que fala. Ele foi você. Ele. Você nem tentou voltar, nem nada? Não ligou pra ele? Não, porque eu realmente, eu me descobri. Eu bloguei nem se você entrar na minha ladeira abaixo, quando eu começo a filosofar. Vai pra que até amanhã. Mas eu descobri que eu gosto de amar livre, sabe? Tipo, não tem muita regra, nem muita posse, nem muita nada. Sabe assim? Você quer ter relacionamento aberto. A minha cara nasceu pra amar. É, não. Sabe o que eu penso assim, ó? Eu penso. Eu quero amar. Eu quero tratar os meus relacionamentos igual meus amigos, igual minha família. Não quero ficar com aquele sentimento de posse. Sempre tem alguém que é mais surtada. Não tem como. Sempre tem. Aí eu não consigo. E eu também não cobro nada de ninguém. Então, assim, não quer dizer que eu não... Eu acho lindo o amor, assim, tipo, Jonas, que é só também a Mari. As coisas lindas, mais lindas, de verdade. Mas eu não vejo. É linda. Eu não se adivino. Eu vejo filme romântico. É maridista. É tudo lindo. É maravilhoso. É lindo, mas... Mari tá bem, né? Também. Mari tá bem de vida, né? Ah, eu tô bem, cara. Também de vida faz tempo. Ah, você tô com a barriga bem cheia, assim, viu? É, bem cheia, bem cheia. Mas, Obianca, Obianca, eu queria saber se você pediu, pelo menos pra ouvir um pedacinho da música que ele ia compor pra você. A gente queria saber qual era a música. Nunca da vida. Cara, o blogueirinho é foda, viu? Tava todo mundo querendo essa música, esperando essa música. Ele deve ter mudado um pouquinho a letra, né? Ah, então vai ter que transitar ele, realmente. Vai ter que tá terminando ele. Ele deve ter mudado um pouco a letra também, né, Bianca? Outra coisa, gente, que bombou no Twitter. Essa semana bombou fotos de youtubers famosos, em 2015. Kéfera, Augusta, Pyong, Christian. Vocês curtiram essa galera? Vocês sentem saudades dela? Ai, eu nem vi isso, não. A Kéfera é uma culpa, né? Eu sou dessa galera há muito tempo. 2015 era a época que eu estava no YouTube. Lá, o Ivinha falando, oi, gostosa. Uma época muito gostosa. Você acompanhou só para o blogueirinha, não, né? Não, não acompanhava, não. Você nunca me acompanhou, né, blogueirinha? Eu só fui te acompanhar depois dali. Que aí foi onde eu me interessei. Mas que bom, tá vendo como é que tem malice que vem para o bem? Ela me conheceu, atrapalhou uma polêmica. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Porque, sim, eu sou uma garota polêmica. Saí do YouTube depois de um tempo, porque eu fiquei louca. Mentira. Não, não, pode ser sincera, mas eu fico com raiva. Eu dei um tempo. Estou voltando agora com o meu programa, blogueirinha. Você sabe que eu fui a primeira blogueira do YouTube a ter um programa, né? Parabéns, linda. Tchau, gente. Esse aqui que você está vendo, inclusive, tá? É inspirado em você. Agora é isso que ela falou que você inspira em você. Sim, blogueirinha. É inspirado em você, nesse seu programa aqui no Multishow. Que eu pensei em voltar para o YouTube com o formato de programa. Inclusive, não é querendo fazer jabá, mas já fazendo. Ele estreia agora no dia 23. Elas duas já estão convidadas. Eu tenho que convidar também, porque vai ser um programa revolucionário. Revolucionário, né? Você já tem uma blogueira que faz um programa. Enfim, vão ser duas blogueiras de programa agora. Só mais uma, né? Eu quero te convidar a blogueira. Foi no meu programa, blogueirinha. Pode chamar, pai. Eu vou, sim. Tá? Eu vou, eu queria te assistir para o canal, né? Já que você não estava postando, eu ia postar para você. Você quer participar? Eu queria te convidar aqui, com todo o meu coração. Inclusive, posso te mandar um kit de Boca Rosa Beauty, no tom azul, né? Você já mandou toda hora, Bianca. Eu mando, eu te amo. Para ver se você posta, né? Eu fico desesperada, gente. Até o beijinho que eu mandei para ela. Que é inspirado, né? Tipo, no blogueirinha. Mas eu sei que ela coloca em minha homenagem. De Boca Rosa, Bianca. Esse beijinho foi o que eu te mandei, blogueirinha? Ela quer que você dê uma roupa. Eu não falei para você, não, inclusive. Vamos cortar essa parte do programa, tá? Ninguém sabia que você tinha me mandado aquilo ali. Eu estava com a da minha coleção. Mari curtiu o tweet de uma pessoa que... A Rafa Carlinhos. Gente, que foi sem querer. A Bianca já viu o tweet já, hein? Eu? Eu agradeço muito isso. Eu? Eu me esqueci desse dia. Duvido. Eu não me importava desse dia, que foi muito engraçado. Eu fui destruída. Tipo assim, me detonaram. E realmente... Cancelaram você. Cancelaram você. Pós BBB, você veio ser cancelada. E realmente, eu tinha curtido sem querer. Eu sou muito tapada no Twitter. De verdade. Jura, amiga? Só no Twitter? Sim. Sim. E aí, eu fui... É sério. E aí, eu curtia fazendo meus negócios lá. Todo mundo me xingando. Gente, pelo amor de Deus. Eu nem vi que era negócio lá xingando a Rafa. Tipo assim. Tão pequena. E lá curtiu tudo isso lá. Foi ler, né? Curtiu sem querer. Aí, também, falaram que eu vim. Ficar no link pra saber mais da fofoca. Então, eu estava vindo. De verdade. Aí, o que você curtiu? Olha o que você curtiu xingando a Rafa. Eu, como assim, gente? Eu até uso WhatsApp. Eu, como assim eu curti o negócio da Rafa? Aí, quando eu fui olhar, tipo assim, já estava me... Eu disse, ah, velho. Aí, eu tirei a curtida, mas eu fui decansalada mesmo. Bom, gente. Olha a cara dela. Vamos lá. Agora, eu vou fazer algumas perguntinhas pra vocês, tá? É como se fosse uma entrevista diretamente pra alguma pessoa. Mas, lógico, né? Sabendo como a Bianca e a Flai são, que elas gostam de se intrometer em qualquer pergunta que seja, podem, tá bom, gente? Vocês se intrometerem. Podem opinar. Então, primeiro, vai pra Bianca, né? Bianca, é o seguinte. Fala, princesa. Fala muito. Você não gosta, né? Você odeia que te chamem de Boca Rosa, né? Você não gosta. Não, o que disse? É minha marca, tá doida, eu amo. O que te diz isso? Você tentou contar o seu nome. Hã? Por que você me colocou, inclusive, blogueira, quando você entrou pro BBB? É vergonha? De jeito nenhum. É que eu sou empresária, né? No Big Brother, só pode escolher um nome, né? Eu tinha digital influencer ou empresária. Nesse ano, o meu maior foco, o meu maior business, era o Boca Rosa Beauty. Então, eu fui pro Big Brother pelo business. Então, eu queria que as pessoas me conhecessem como empresária, porque elas iam querer saber o que que eu... Seu produto, seu produto. Qual é o meu produto. Por isso que eu entrei como empresária. E hoje, inclusive, as pessoas me conhecem como influencer e empresária. Já tinha, já conhecia antes. Eu lembro sempre que você é blogueira, tá? Por mais que você não goste. Dá no perfil do meu índio, tá? Eu lembro sempre que você é blogueira, sim. Inclusive, quando é que você vai ter filho? Já tá na hora? Não, eu fui pra outro rumo de blogueira. Eu fui pra outra coisa. Um dia, quando eu tiver um filho, eu vou lançar o Boca Rosa Baby. Pode saber disso, gente. Entendeu? Primeira mão pra você. Vou lançar o Boca Rosa Baby. Perfuminho de bebê. Porque eu sou querida, eu sou... Perfume de bebê, hidratante de bebê. Óleo de magra de... É, glóizinho. Lógico. Eu tô aqui com o neném. A seguinte, pra bebê, é muito importante. Porque muito bebê, eu não nasço com a boquinha rosada. Líquidinho de bebê. Bluxinho daqui, rosa. Já tem um bebezinho mais Tumblr, né? Ó, essa pessoinha aí que eu fico de vez em quando e tal. É uma pessoa que fica muito tempo. Eu não vou falar o nome, obviamente. Mas eu posso falar sobre essa coisa. É jogador? Pelo menos isso. Não é jogador? Não é jogador. Nem jogador. Não é. Não vou falar. Mas, até porque não é só ele. Ah! Ó, falei lá. Não, não, não. Burra pra casa. Bianca, você tá me traindo, Bianca. Amiga, você sabe quem é. E é ele. Você já deixou bem claro que é ele. Deixou. É ele. A Mari sabe quem é. Ela já me viu no ar. Ah! Ah! Sabe quem é, né? Sabe. É uma pessoa que sabe dessa minha liberdade. Porque não são todas as pessoas, principalmente homens héteros, que conseguem. Eu também não aceito. Eu não aceito. É, não conseguem. E essa pessoa é igual a mim. E aí dá super certo. Ah, legal. Não dá três anos. Então é maravilhoso. É, daqui a pouco vai dar problema, tá? Ah, já deu. Já dá problema. Ou você, ou ele vai se apaixonar. E aí vai... A gente já apaixonou. A gente já apaixonou. A gente pergunta pra Bianca. Isso aqui, ó. Essa foto. A briga das blogueiras dentro da casa é um reflexo do que é a vida das blogueiras aqui fora. Sim. Sim. Ah, legal. Sim. Por quê, né, Bianca? Eu, hein? Tem que ter um programa de entrevista. Agora você. Assim não vai ter como, não. Você não tá fazendo coach, não? Pra entrevistar os outros, não, blogueira? É porque eu tô. Bianca tá. Não, eu já nasci sabendo, já. Eu não preciso. Não vai nessa. Ela sabe tudo. Não tem vontade de dar você. Eu sou mentira. Então comenta, por favor, desse reflexo. Tudo que aconteceu no Big Brother é um reflexo da sociedade, né, gente? É vida real, gente. Mas entre as blogueiras. O negócio entre as blogueiras. É. Eu não tinha muita blogueira. Ela foi bem específica. É o seguinte. É o seguinte. O Big Brother é vida real, blogueirinha. É o que acontece lá, o que acontece aqui fora. A gente, a gente, acontece... Você nos PT da gente. O Big Brother é essa aqui fora, Bianca. A blogueirinha falou. A única, a única que tinha... Você brigou. A questão é... Não, mas é ali por diante. Entendeu? O que vocês vão fazer? Vão sentar com maturidade? Vão se entender? Vão se respeitar? Vão tentar se admirar mesmo assim? Aí é que tá, mas aí tem escolhas. Tem gente que escolhe que não. Tem gente que escolhe que sim, uai. E a gente tem que respeitar. Calma, Bianca. Eu e a Mária. A gente se ama, uai. Fazer o quê? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá, nananã. Tá? Agora você não vai querer ficar gritando aqui no meu programa, não. Porque se fosse só, você não ia gostar. Então fala baixo. Diminui um pouco sua crista. Eu tô comentando só, sabe? Porque ela não quis falar nada de você, né? Me tatuou na maior arrogância. Na maior ignorância. E agora você tá me querendo na minha tatuária maior arrogância e ignorância. Tá? Ela é quem? Ela é quem, blogueirinha? Ela é quem? Ela é quem? Você sabe muito bem quem? Que eu tô falando. A Rafa? Não é você que fala, vai? Você é maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, falta oportunidade de você falar. Eu já vi alguns de galera que ela falou que queria falar comigo. Eu também não queria falar com ela. Para de criar rivalidade. Acontece, Bianca. Aprende de uma vez com todos. Não é possível que você não aprendeu até agora. Não é possível que você não aprendeu até agora. A gente se resolve tudo nos stories e acabou. Entendeu agora? Depois poste uma foto no feed. Agora, para a Mari. Fora a Mari. Vamos lá, Mari. É o seguinte. Fora a Mari. Você vai ver quando você participa de algum reário que eu vou fazer torcida para te tirar. Votação pesada. Num paredão que você participou, que foi o maior paredão, ninguém era fora a Mari. Então, eu me destaquei por isso. Porque eu era fora a Mari. Você ganhou o inglês, né? Isso. Com o priário que eu mandei. Para a Mari. Aí, eu coloquei fora a Mari. Você é uma safada, viu, blogueirinha? Sim. E por como é paredão, Mari? Eu queria te perguntar. Num paredão entre a Manu, a Rafa e a Thelma. Quem você eliminaria? Eu tenho que tirar uma pessoa. Eliminar. Manu, Rafa e Thelma. Agora, eu tiraria a Thelma, sabe por quê? A Thelma já ganhou. E você não queria que a Thelma ganhasse? Não, ela já ganhou, né? Então, ela precisa ganhar de novo. Dependente se ela não tivesse ganhado. Eu fui pra Thelma. Na final do Big Brother, eu escolhi pra Thelma ganhar. Eu torci pra ela. Mas, o que você usa assim pra prender os homens? Massagem. Boca roda. Vai com a Sadi. Massagem. É assim, ó. Tem que ser a conquista diária, né, blogueirinha? É a conquista diária. Tem que fazer coisas novas sempre. Tá conquistando, fazendo surpresinhas. É isso que conquista faz. Qual tipo de surpresa que você faz assim pra ele? Ah, então. Uma dessa. Eu faço assim uma faz. Do ventre. Você faz dança do ventre com ele? Não, eu não imagino a Mari. É funk mesmo. É funk mesmo. Ela adora falar desses assuntos, a Mari. Pra ela tá muito calma. Ela ama, ela ama. Ela é boa. É. Uma hora da pai. Uma hora da pai. Uma hora da pai. Bebês. Eu amo. Causando. Causando. Ele tá certo. Tá certo. Você já fez um Instagram dele? Já? Ele tem um Instagram. Olha lá. Eu tenho um Instagram dele. Bombado. Pra ele aprender com as titias também, entendeu? Eu vou precisar dar uma pausa pra ele sair, porque eu não vou conseguir me concentrar. Eu tenho medo dele cair. Eu já fui mãe, gente. Não sei se vocês sabem. Cadê? Cadê sua filha? Cadê sua filha? Eu joguei fora ela, porque... Enfim. Ano retrasado tá mais na moda ser mãe. Hoje em dia não tá tanto, né? Entendi. Aí você... Você também foi mãe nessa época? Que tava com todas as blogueiras sendo mãe? Não. Eu não sei se é a mesma época, né? Meu filho tem dois anos e... Vai fazer dois anos e seis meses. Foi na época? Então eu entrei na onda aí das blogueiras e queria ser blogueira de alguma maneira. Deu uma aumentada, né? Depois do bebê? Sim. Por quê? Porque as mamães começaram a me acompanhar, né? Como é que tá a sua relação com o seu filho, né? Que eu vi que você tá meio estressada com ele, né? Ele tava pulando a cama, você não tá gostando do mundo. Tá, tem paciência. Jamais. Jamais. Eu tenho toda a paciência do mundo. Bianca viu eu conversando com o meu filho, ela ficou chocada. Eu nunca imaginei. A minha sabedoria de mãe. Eu sou outra pessoa. Eu nunca imaginei. A Flay é outra mulher que vai ter pra criança. Gente, eu sou... Eu sou de explicar, sou de conversar, sou de chamar e falar. Você é equilibrada, né, Flay? Eu sou equilibrada, pelo menos com o meu filho. Olha, gente, ali no Big Brother a gente tava sob uma pressão e muitas personalidades diferentes. Tem hora que a gente se estressa. Você é uma pessoa equilibrada assim. Tem hora que a gente se estressa e sai da casinha, mas faz parte, é ser humano. Eu não vou ficar fingindo que eu sou a pessoa mais equilibrada do mundo se tem hora que eu saio da casinha mesmo. Eu tenho um pretendente pra você. Fala que tá solteira e que você acha uma gata. Cadê? Ué, arrozinho. Achou. Achou que fosse o Jonas, né? É, eu achei. Não é ele que tava de coisa pro Miguel? É, não. É gay? Opa! É, é brudeirinha. É a Brugueirinha. Aqui. E tá solteiro. Aí, parecia o seu voto. Vai lá. É, bonito saber. No início também, cruzando. Parabéns. Não tá no programa, não, tá? Parabéns. Virou cabe de bonita. Eu não gostei. Uma que eu não gostei. Pra sorte, tá? Que eu não gostei. É um programa com o maior barraco que essa mulher já teve. Ai, agora é uma pergunta séria, tá? Sério, gente. Agora é um momento sério. Tá. Inclusive, a Bianca passou por isso, tá? Então, eu queria chegar lá também, né? Perguntar isso pra vocês duas, que é uma coisa séria mesmo de se falar. A gente só... Não, é sério. É sério mesmo, Flávia. Eu tô séria. Se fosse um programa de humor, um humorístico, que o Multishow me pagou cinco reais pra fazer e eu aceitei. É um programa jornalístico, sério. Eu não li, tá? É informativo. Só pra não parecer que eu não li o meu contrato com o Multishow. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de rinoplastia, tá? A gente queria saber de vocês algum exemplo de nariz pro doutor ou doutora também, tuto palmo. Levei. Eu levei um nariz, inclusive, feito pelo próprio doutor. Não é de famosa? Não é de famosa. É uma menina que ele fez. Eu vi no Instagram dele, que ele repostou. Ela mostrou. Eu achei maravilhoso. Eu acho o trabalho desse médico que fez o meu nariz muito bom. Inclusive, Bianca já tá até pensando em dar... Ah, brincadeira. Tô. A Flay já tá aguentando minha, tá? Mas quando passar a quarentena, né, Bianca? Bianca vai dar um ar, vai pra sair lá no meu doutor. Eu tenho vontade de fazer. Às vezes aí eu não tenho. Mas você não tem nariz não, Bianca? Ela já fez. Eu fiz. Mas eu fiz. Você tá assistindo por quê? Ela fez só aqui, né? Porque o meu não ficou nariz de boneca. O meu ficou igual o meu, só que mais delicado. Eu não quis fazer de boneca. O meu realmente a gente deu uma boa espacada no meu. O meu realmente deu uma boa espacada. Eu também vou fazer no nariz, só que eu quero o meu mais contudo. Vocês estão vendo? Todo mundo elogiou muito o meu nariz. Quero ver mais ou menos assim. Só o pior do meu agora. Nossa. Eu e a Bianca, a gente tirava muita onda com esse meu nariz no Big Brother. A gente falava que eu respirando perto dela, sugava tudo. Meninas, olha, foi um prazer conversar com vocês, tá? Dependente de qualquer coisa, Bianca, assim, porque... Você não é a primeira blogueira que vem até o meu programa e se renega, né? Fica negando que é a blogueira, sabe? Isso é ruim, isso é ruim. Você não é a primeira. Muito obrigada por ter vindo até o programa sem vontade que eu sei. De nada pelo convite, de nada. A gente tem uma princesa. Ô, blogueirinha, tem uma observação. Você parece que é metida, mas não é, tá vendo? A gente se engana com a parede. Simpática. Não é, amiga. Gente, isso é super simpática. Eu adoro... É carismática. Óbvio, quando eu tô sendo paga, que nem agora. Mas eu adoro... Você gosta de meninos como nós? Olha, como vocês, assim, um pouquinho mais... Né, a gente não tem tempo. A Bianca tem que ir, né? Tá travando a Bianca, enfim. Né, passou o programa inteiro pra lá. Não foge da resposta, blogueirinha. A pergunta é, você vai entrar pro grupo das Canceladas ou não? A gente tem um grupo super badalado que bombou no Instagram, nas redes sociais todas, quando a gente divulgou que ele existia. Que é o nosso grupo das Canceladas. Eu, Mari, Bianca e Vi e Marcela. Você está convidada. Quer entrar no nosso grupo? A gente, tudo bem. Ih, tá espalhando aqui a conexão. Nossa! Eu não vou ficar no mesmo grupo que a blogueirinha. Muito obrigada, viu? Mari, depois eu te passo o número da Manu, tá bom? Pra vocês conversarem um pouquinho melhor. Ah, eu não respondeu. Ainda não te respondeu, né? Não. Eu falo com ela. Tá bom? Pode deixar. Fala, fala pra mim. Beijo, meninas. Para de mostrar esse produto feio, viagem. Tchau, tchau.